Salve, Nação Santista! Se você é torcedor de carteirinha já deixa o like e se inscreva no canal, para se manter informado com as últimas notícias do Peixão. Diego Aguirre foi mais uma aposta do Santos. Nesta temporada, o clube já teve três treinadores. Odair Helmo, Paulo Turra e agora Aguirre. Três trabalhos completamente diferentes e isso nota que não há convicção de quem toma as decisões. É sempre um tiro no escuro, sem realmente ter algum fundamento. A torcida já vem cobrando os dirigentes há muito tempo, seja nos estádios ou nas redes sociais. O Peixe parece que não consegue sair do marasmo, tem uma estrutura que visivelmente precisa de uma melhora e, em campo, o que se enxerga é um catado de time fazendo força para jogar futebol. Resumindo, em algo muito assustador, a equipe entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento e precisa obrigatoriamente ter um desempenho totalmente diferente no segundo turno para se manter na elite do brasileirão. É com esse cenário caótico que chega Diego Aguirre, um treinador experiente, mas que não faz milagres e vai precisar ter um elenco fechado com ele. Até por isso, reforços livres no mercado são discutidos internamente. A informação que chega da imprensa do Rio de Janeiro é a seguinte. O Santos entrou na disputa com Vasco da Gama pela contratação do meio atacante Alain Sonora, de 25 anos. O atleta da seleção dos Estados Unidos está livre no mercado. Seu último clube foi o JC Juárez, do México. Aguirre quer contar com ele no Peixe. E aí torcedor do Santos? Sonora é melhor que Lucas Lima? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!